Hoje eu vou abrir todas as caixas premiums de skins de CSGO Essas caixinhas aqui, que mano, basicamente, são as melhores caixas que existem no CSGO, velho Primeiro porque as caixas são muito caras, né mano, velho, tem que vir coisa boa E eu já dropei coisas muito insanas aqui E segundo que sou eu, né, então vocês sabem que eu vou fazer doideira E hoje eu decidi abrir pelo menos uma de cada dessas caixas, velho Vai me custar caro, não quero nem fazer as contas agora Mas aqui na minha conta eu já deixei alguns itens, né, no meu inventário aqui do que drop Que eu acabei não resgatando, deixei essas faquinhas aqui pra vender mesmo Vai embora a Bayonetta Lory, a Talon e a Bayonetta Doppler E a gente vai fazer o que com essa grana, mano? Esses 2 mil dólares tem que dar pra gente abrir aqui essas caixas premiums Na verdade eu vou fazer umas contas aqui pra ver quanto que custa abrir todas Bom, dá 1.300 dólares, então significa que no final eu ainda vou ter 1.000 dólares Se eu quiser fazer alguma coisa, abrir alguma caixa mais de uma vez Vamos começar pela Vest Aqui a gente pode dropar várias skins boas Se eu dropar Medusa eu tô muito feliz, que é a skin temática da caixa, né Foi a primeira no modo rápido, nem vi nada Shadow Deggers Primeira caixinha me deu prejuízo Vamos na Serpent, é a mais barata 54 dólares Bora, mano Vem uma faquinha aí, alguma coisa boa Próxima caixa custa 118 dólares, mano Vai, vai, faca, faca Vem o Factory New 1.500 O que? É o que? Não é o melhor drop da caixa Mas é provavelmente um dos melhores, mano Acho que é o quarto melhor drop da caixa, velho Você tá doordo, mano Mano, eu acho que essa é a melhor caixa do que drop Não é possível De 118 pra 1.500 Eu preciso abrir essa caixa mais uma vez Não agora Vamos continuar na ordem Vamos lá Uma caixa Lory Porque, na moral, se essa sorte que eu tô, mano Continuar A gente dropa a Dragon Lore agora 394 dólares Caixa Lory vai dar Faca Nomad Case Harned De quanto? 300 dólares A caixa mais Nunca me dropou uma vice Mas eu vou dar uma chance pra ela Baioneta Ou Talon Nossa, se fosse a Talon Ia ser muito Profit, velho Mas foi bom, mano Foi Profit E a última aqui é a HAL Que também nunca me deu HAL 300 dolinho na caixa E... Ô, louco, meu Cê tá doido, mano Essas caixas são as mais insanas E, ó Como eu tinha calculado mais ou menos Ia gastar 1.300 Ia sobrar 1.000 dolinho Se eu quisesse fazer alguma upgrade Porque no upgrade A gente pode colocar a skin E aí colocar um pouco de balance Por exemplo Se eu quiser transformar Essa minha carnafa Que é mais barata que tem E colocar, sei lá 20 dólares de balance Só pra dar uma ajuda, mano Ó 60% de chance de pegar a faca E mesmo assim deu errado Hoje, mano Eu não vou mais arriscar Porque Olha isso daqui Esses 5 itens Estão dando 2.867 dólares, velho Vamos gastar ainda 20 dolinho Com uma dessas caixas aqui, ó Do evento que tá rolando Vou abrir A caixa mais cara tá 39 Então vou abrir a segunda mais cara Vamos lá abrir uma Pra ver se a gente consegue Também pegar uns pontos ali Que eu tenho alguns pontos Já acumulados, mano O Lock Fade, meu irmão Nossa, deixa eu abrir de novo Essa caixa Não cai nada de bom Mas parou do lado O Lock Fade Já me deixou com vontade, né M4 Emperor Essa M4 é bonita, velho Quanto que custa? 54 dólares Tá ótimo E galera Tá rolando ainda por pouco tempo Esse evento Dos piratas fantasmas aí, mano Eu tenho diamantes Que eu já acumulei Então deixa eu abrir aqui Umas cartinhas aqui, ó Vou pegar uma skinzinha de graça E tem o ranking da galera aí Que vai ganhar faca Vai ganhar muitas skins, galera Que tá acumulando os diamantes Galera Fica o link do Keydrop Embaixo pra vocês, tá? Pra ganhar esses diamantes É só vir aqui E abrir caixas Ou então na hora de adicionar Você também vai ganhar Recordo com o tanto Que você adicionar Um monte de bônus aí De diamantes E as moedinhas de ouro Pra abrir as caixas grátis E usando o código login Você ainda garante O seu bônus de depósito E falando em caixinhas de ouro, mano Deixa eu abrir uma aqui Que faz tempo que eu não abro Vou abrir uma dessa Porque essas caixinhas aqui Com moeda de ouro Às vezes vem coisa boa, mano Ó, quase que me deu outra Emperor, velho Mas veio uma USPzinha Ok Se você ficou com vontade de ver mais abertura de caixas Clica no vídeo que tá aí na tela Pra você assistir o último episódio aqui Das aberturas no Keydrop Tamo junto, galera Um abraço Falou